Camila, boa tarde. Olha só, um incêndio atingiu um prédio abandonado na avenida T63, perto da Praça da Nova Suíça, em Goiânia, na manhã de hoje. No local, funcionou por muitos anos uma lanchonete. A fumaça que saía do local assustou os moradores da região. Olha a quantidade de fumaça. Eles acionaram o corpo de bombeiros e, de acordo com informações da corporação, o incêndio se concentrou na sala de administração do restaurante. Como ela estava trancada, as chamas não se espalharam para outros cômodos. O foco do incêndio foi uma lixeira cheia de papéis, mas ainda não se sabe como é que, de fato, como é que esse fogo começou. Duas viaturas dos bombeiros foram deslocadas e a corporação utilizou 2 mil litros de água para fazer o rescaldo. Apesar da quantidade de fumaça, não houve danos à estrutura da construção. E o terceiro... E o terceiro...